Música Galera, tamo aí em mais um vídeo e você que tava empolgado pra Capitão América 4, Nova Ordem Mundial pode esquecer Porque não vai ter esse nome, não vai ser esse título mais Vem comigo que eu vou te explicar porque que Capitão América 4, Nova Ordem Mundial não terá mais esse título Na verdade vai ser outro filme, outro título e a Marvel pode ir pra um caminho meio merda ou pode ir pra um caminho meio massa É o que a gente vai acabar falando aqui nesse vídeo Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo, compra nossas roupas maravilhosas aqui ó Domínio Multiversal Simplesmente tem outro de Guardiões e não, na moral, eu queria falar uma coisa aqui, mais opinião aqui nesse começo de vídeo Guardiões da Galáxia saiu aí semana passada nos cinemas, já entrou no seu segundo final de semana E simplesmente se tornou o segundo maior filme da Marvel, que menos perdeu porcentagem de público da primeira semana pra segunda Ficando atrás só de Pantera Negra 1 Dando uma possibilidade desse filme chegar perto do 1 bilhão de arrecadação mundialmente Na moral, tá sendo um sucesso de bilheteria, sucesso de crítica E eu acho que o filme dos Guardiões mostra um pouco pra gente Por que que na verdade a galera fica falando assim Ai, a Marvel morreu, filme de super-herói que saturou, ninguém mais aguenta nada Tá vendo? Cara, Guardiões da Galáxia 3 prova justamente isso Que o que as pessoas se saturaram e cansaram é ver filme feito de mau jeito Feito com má vontade, feito só por dinheiro e não com amor Quando a galera vai lá e faz porque gosta da parada, trabalha e dá o sangue pra fazer uma produção boa A galera gosta, porque a galera tá cansada, é de roteiro fraco Filme feito só por dinheiro, filme feito só por fazer Porque quando chega um filme aí bem da hora, feito com bastante amor, coração E principalmente, tipo assim, a vontade de todo mundo estar envolvido nessa produção Faz completamente todo mundo surtar e curtir o filme E uma das coisas que me deixa mais empolgado ainda É que futuramente, cara, esse ano vai ter invasão secreta Vai ter Loki segunda temporada Justamente a Marvel vai começar a entrar nos trilhos Que futuramente, cara, vai entrar nessa época que a galera realmente curte Aproveitar os filmes de super-heróis da Marvel Até mesmo descer com Joker, Superman E, mano, vai vir aquela coisa gostosa de falar Pô, como eu gosto de assistir filme de super-herói Bom, é o meu caso Porque uma das produções que mais tá me hypando pra ano que vem É Capitão América 4, Nova Ordem Mundial e Deadpool Thunderbolts também Até porque vai ter grandes mudanças Porque tá tendo aí, né, o grande atraso nas gravações Diversas produções da Marvel em Hollywood no geral Diversas séries, filmes de todas as empresas Estão sendo atrasados por causa da paralisação dos roteiristas A Marvel é uma das que decidiu fazer o seguinte Vamos gravar com o roteiro que temos E lá pra frente a gente vê se precisa de regravação e altera o roteiro ou alguma coisa do tipo Tanto que Capitão América 4, Nova Ordem Mundial Que quer dizer, não é mais Nova Ordem Mundial Capitão América 4 Sem título Estar em produção e em gravação nesse exato momento Ainda já viu diversas fotos que saíram dos sets de gravação Com a própria filha do General Tadeus Thunderbolt Ross Com rumores do Hulk Com rumores do Hulk Vermelho Do líder E agora novas imagens acabaram saindo também Porém, tá aí um dos grandes problemas Kevin Feige vai chegar E chegou uma notícia aí agora Que simplesmente tem diversos insiders de dentro da indústria Falando que Capitão América 4 terá um novo título no filme E um desses insiders já chegou até mesmo a comentar Que não vai ter nada relacionado a essa mudança de título Com a paralisação dos roteiristas Não tem nada a ver com isso E eu fico aqui lembrando um caso aqui Que lá em Capitão América 3 Era pra ser um outro título Capitão América Sociedade da Serpente Quando os irmãos russos estavam fazendo o terceiro filme Kevin Feige percebeu que a DC ia acabar fazendo Batman vs Superman E pensou por que não lançar no mesmo ano Com a diferença de dois meses Os dois maiores heróis da Marvel Capitão América e o Homem de Ferro Em simplesmente Guerra Civil A Marvel chegou na San Diego Comic Con Anunciando que ia ser Capitão América 3 Sociedade da Serpente E mudou o título para Capitão América Guerra Civil E agora pode acontecer a mesma coisa com Capitão América 4 Por que que eu tô falando isso aqui? Porque tá tendo rumores e diversos insiders reportando isso aqui Que a Marvel por causa das diferenças, de mudanças ali Até mesmo do que veio da fase 4 Marvel Com diversas alterações, com um novo presidente dentro da Disney Do CEO lá, mudando diversas outras coisas A Marvel agora priorizando qualidade e não quantidade A gente consegue perceber que era pra ter 5 séries esse ano Se a gente tiver 3 séries já vai ser bastante E a Marvel começando a dar mais mudanças e mais mudanças pro seu calendário Tanto que diversas séries que envolviam Wakanda Foram canceladas, ok? E transformadas em apenas uma única série Que não tem nem data para ser lançada O rumor é que agora Kevin Feige vai chegar na San Diego Comic Con E simplesmente anunciar um novo calendário completo Da fase 5 e 6 E talvez um pouco mais adiante Com diversas mudanças gigantescas Como nunca visto antes na San Diego Através do Kevin Feige Cara, Kevin Feige pode vir mudar muita coisa E uma dessas coisas é o título de Capitão América 4 Por quê? Quais possibilidades de títulos pode vir se encaixar em Capitão América 4? Eu fico imaginando alguns títulos O primeiro deles é Capitão América Sociedade da Serpente Onde vai mostrar uma organização criminosa Que foi criada ali com diversos indivíduos Mercenários, digamos assim Que tem poderes ou tecnologias relacionadas A lembrar a gente com nomes de cobras Ou até mesmo Feitos que cobras fazem No mundo da natureza, né? Só que eu fico pensando Pô, é meio palha isso aqui Na moral Meio palha Sociedade da Serpente é um grupozinho de vilões lá E é isso aí Não tem nada de épico E se o Kevin Feige for querer mudar Algo ali De um filme que tem nova ordem mundial Que você pensa Pô, é algo gigantesco Tem que ser pra algo maior ainda Igual foi Capitão América Pra Capitão América Guerra Civil Onde teria vários heróis Onde teria o Homem de Ferro Teria o Homem-Aranha O Pantera Negra Mano, se o Kevin Feige Quer mudar o título de Capitão América 4 Pra um título Pra um outro título diferente Tem que ser um título maior ainda E o que que eu fico pensando? Capitão América Guerra Mundial Hulk Já não sairia tanto ali Do nome Nova Ordem Mundial Mas iria pra uma Guerra Mundial Hulk Por quê? Já temos ali Já temos ali Meio que confirmado O Hulk Vermelho General Tadeus Thunderbolt Ross Uma outra variante do Hulk Que é o líder Teremos também a provável participação Do próprio Bruce Banner Hulk também E supostamente Uma participação especial Dash Hulk Que também é uma outra variante Da Hulk E todo o filme Vai girar em volta De soro de super soldado Com a criação do Hulk Vermelho Com o líder ali aparecendo Por que não? Guerra Mundial Hulk Só que eu acho difícil Esse título aqui também Pelo fato de ter um título De um herói Dentro do outro Quando era Thor Ragnarok Não era Thor e Hulk Entendeu? Então não sei se caberia ali Capitão América e Hulk Tiraria o foco Do Sam Wilson Em ser o Capitão América Colocaria o foco no Hulk A galera estaria mais interessada No Hulk No que o Capitão América Agora Como o filme também gira Em torno de super soldados Criação de super soldados De Hulk E tudo mais Eu fico pensando Por que não trazer Algo mais voltado Para os mutantes Já que tá tendo Diversos rumores Que vai ter A ilha do Tiamult Em Capitão América 4 A ilha do Tiamult Que tá Supostamente terá O Adamantium ali Seria interessante Capitão América Arma X Pô Ia ser da hora Daria um hype ali De um Wolverine existindo De uma arma X Vindo a existir No universo da Marvel Também Daria um grande hype Com os mutantes Começando a existir Dentro do MCU Seria interessante Seria interessante Pra caramba Só que também Viria de volta Outro personagem Roubando o holofote Do Capitão América E eu fico pensando aqui Talvez Capitão América O super soldado Que daí viria Mostrando o Sam Wilson Tendo que recorrer Ao soro de super soldado Também Ou não precisar De um soro de super soldado Ele ser um super soldado Sem o soro de super soldado Para derrotar outras pessoas Com poderes maiores Que o dele Seria interessante Ou algo relacionado Ao legado do Capitão América Sendo destruído Nesse filme Cara Não sei Só sei que As chances do título De Capitão América 4 Mudarem de título E mudar completamente Como a gente pode perceber Esse filme aqui Pode acabar vindo Na San Diego Comic Con Em julho Então é muito interessante Vocês estarem se inscrevendo Aqui nesse canal Porque vai vir muita notícia Interessante Sobre esse filme Que é um dos filmes Que eu mais estou hypado Para o ano que vem Imagina se muda o meu título Para algum tipo de Vingadores Cara Seria meio audacioso Mas com a greve dos roteiristas Não sei se teria tanta mudança assim Quero saber o que vocês acham Falem aí nos comentários Até o próximo vídeo E Tchik tchiká